Nós estamos no primeiro mega leilão da Saldanha Leilões. Carros de passeio, ônibus, caminhão, ambulância, escolar, ou seja, várias oportunidades de negócio. Sr. Itamar, vocês estão chegando com um empreendimento novo na cidade que até então não tinha em Santa Luzia, que é um negócio de leilões. Qual é a expectativa de vocês em relação à cidade? Olha, nós viemos para Santa Luzia porque acreditamos no potencial da cidade, acreditamos no negócio que estamos trazendo para a cidade, porque leilão hoje é um excelente negócio para quem deseja adquirir um veículo, um caminhão, imóvel, qualquer tipo de coisa, até helicópter a gente leiloa, porque os preços são muito melhores do que o preço normal de mercado. Então como o mercado está difícil para venda de carros usados, venda de carros novos, o cliente então procura o leilão, porque ali ele sabe que ele vai encontrar um veículo na faixa de 20%, 25% mais em conta do que o mercado lá fora. E isso torna-se o leilão, então, extremamente atrativo. Você veio de outra cidade para fechar esse negócio, o que você adquiriu nesse leilão? Comprei essa moto esportiva, semi-esportiva, né, uma Ninja, Ninja 300. Eu já estava acompanhando o lote pela internet, aí chegou aqui e você tomou a decisão. Você acha que leilão é uma boa oportunidade de negócio? Ah, é sim, é uma boa oportunidade. Sr. Carlos, qual o veículo que o senhor arrematou? Eu comprei uma estrada, 2014, com valor de R$ 20.500. E o senhor acha que foi um ótimo negócio? Foi um bom negócio, com certeza. É o primeiro leilão que o senhor participa? É aqui, é, mas eu já participei de outras. E agora já sabe que Santa Luzia tem um leilão, como que fica? De vez em quando, a gente vai dar uma chegada aqui, ver se tem alguma coisa boa. Fábio, qual carro o senhor arrematou? Um no E, ano 2010, 2011. O senhor acha que foi um bom negócio? Foi um bom negócio, o carro é de boa procedência, né, um carro bem, assim, bem completo, entendeu? Com a lataria muito boa, entendeu? Valeu a pena esse arremate. O senhor já está acostumado com o leilão ou foi o primeiro? Não, já estou acostumado com o leilão. Aqui é o primeiro, né, porque é o primeiro que está sendo feito. Mas eu aconselho as pessoas virem, porque é um bom negócio que está sendo feito aqui. Agora você já sabe, aqui no Fremiza já está funcionando o Saldan e Leilões. E no pátio tem veículos de várias categorias esperando por você. E no pátio tem veículos de pobreza. E no pátio tem veículos de masa. E não tem veículos de vida. E no pátio tem veículos de Staat.